Fala galera, aqui quem fala é o LucasGames008, só que agora eu mudei o nome do meu canal, né, Servirio, só que eu vou continuar me chamando de LucasGames008, que na verdade eu só vou falar LucasGames8. Tipo, como vocês estão vendo, né, eu fiz um outro boneco do Cabeça de Sirene, só que agora ele é de papel, vocês lembram daquele vídeo lá que eu fiz, que o nome no título do vídeo tava escrito para LucasFirmes, então é pro Harrison, porque ele mudou o nome do canal dele, agora o nome não é mais Trevor 8, o nome é LucasFirmes, porque o nome dele é Harrison Lucas e o meu nome é João Lucas, mas eu gosto de me chamar de Lucas mesmo, por causa que, cês sabem, né, João, mas meu nome já é esse mesmo, né, só vou continuar me chamando de Lucas. Esse boneco aqui, ele foi um pouquinho fácil de fazer, e ele é todo feito de papel, né, e como cês podem ver, tudo é feito de papel aqui, a boca dele também é feita de papel desenhada, as boquinhas dele, e tipo, até os membros dele aqui são de papel, como cês podem ver, eu até tenho um outro boneco do Cabeça de Sirene, que cês sabem, né, deixa eu mostrar ele aqui pra mim, vou dar um corte. Aqui, ó, só que esse siren head de papel é menor do que esse daqui que eu tinha feito, e tipo, espero que cês tenham gostado do vídeo, mostrando aí o novo boneco, Cabeça de Sirene, e como cês podem ver, ó, melhorado, ó, os fios aqui, eu usei um alumíniozinho, ó, uns alumínio, uns, como é, uns fiozinho de alumínio. Espero que cês tenham gostado do vídeo, ok, deixa um like, se inscreve no canal, e é isso, né, tchau, galera, até o próximo vídeo aqui, então, tá bom, tchau aí.